Então vamos lá, um pouquinho mais abaixo aqui, na hora que ele der o push para edição não vai ser nova tarefa, na hora que ele editar vai ser nova pagar, que aí ele vai passar o ID ali, quando ele for excluir, mesma coisa, ele pode passar a descrição da conta e o ID dela, quando ele pressionar sobre a linha, ele vai abrir a modal que está aqui embaixo, mas que nós já vamos chegar nela depois, que é onde vão estar os dados da conta, onde ele vai exibir as informações da conta, que no outro caso lá nós fizemos com que ele exibisse as informações da tarefa, dos clientes, e quem está fazendo passo a passo sabe disso já. Nos textos, aqui é o nosso cardzinho, ele vai mudar um pouquinho, tá? Por quê? Porque em vez dele mostrar o nome do cliente, logo de início aqui, ele já mostra a conta, então vamos colocar aqui, ele vai mostrar a descrição, tá? Depois, no subtítulo, eu quero que ele mostre o valor dessa conta, então descrição e depois o valor, talvez não fique interessante dessa forma, eu vou até utilizar uma base, que eu acho que vai ficar melhor, hein? Eu tenho aqui, ó, no projeto do financeiro, então, ó lá, espelhei a tela aqui do meu telefone, né? Nas contas a pagar do financeiro, isso é só pra vocês entenderem, ó, ele tem esse card, que é o que eu vou mostrar, o background, é a mesma coisa que está nas tarefas, tá? Do outro, só que o outro projeto eu ainda não vou conseguir rodar por conta da conexão, mas já já chegaremos lá. Aqui eu tenho essa frequência embaixo, tá vendo? Que eu vou manter também, então o card é muito parecido com esse, na verdade vai ser igual esse, ó, mostra aqui a descrição, depois o valor, né? Depois aqui vem uma section e assim vai, então eu quero manter essa estrutura. Nesse aqui específico, eu não estou vendo a imagem, mas eu tinha colocado, é porque talvez não esteja cadastrado, mas eu tinha colocado pra quando ele tiver a imagem, ela aparecer aqui em cima. Deixa eu ver se nessas vencidas, alguma vai ter. Ah, tem não. Aliás, mas engraçado, é porque ele não trouxe ainda, ah, por conta da minha conexão. É por isso que ele não conseguiu. Aqui nessas de hoje, até tem, ó, mas ele ainda não conseguiu trazer, porque eu estou nos dados móveis, então provavelmente ele ainda não conseguiu carregar, tá? Mas aqui, ó, ele mostra, ah, não, 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 não. É porque não foi cadastrado nele, né? Eu cadastrei num outro projeto, estou viajando, que eu tinha cadastrado duas contas também, uma estava com o símbolo do PDF e outra do RAR. Mas ele vai mostrar aqui, ó, logo acima da data, ok? Pra poder, então, fazer isso, eu vou pegar daquele projeto essa estrutura que eu tenho aqui, ó, pra nós podermos trabalhar. Então, eu vou fazer aos poucos aqui, né, que é mais a questão do texto, é, do ícone mesmo. Aqui eu tinha até mudado o ícone. Ah, é porque tinha o relógio, então isso aqui nós não vamos utilizar. Esse meu projeto financeiro, se não me engano, ele tá aqui, ó. Então, eu vou abrir as contas a pagar dele, que é muito mais bem estruturada do que essa que nós temos aqui. E ali, na verdade, é o card, né? Não, na verdade, ele nem tem card, eu tinha feito sem card ali. Aqui, ó, ele tá aqui dentro. Então, eu vou fazer um comparativo aqui com o seguinte. Aqui, ó, para o título, eu utilizei um estilo chamado styles.cliente. Tá, ok, é a mesma, então vai ser a descrição. Depois, para o valor, eu utilizei um estilo chamado valor, onde ele mostra o valor e item valor antigo, que eu não me lembro disso e não entendi. É, porque que eu teria dois, né? Ah, não, tá, tá, lembrei. Isso aqui é porque nós temos possibilidade de resíduo, tá? Então, isso aqui não vai acontecer dentro da nossa estrutura, não. Então, aqui é o valor resíduo. Então, aqui eu vou mudar para valor e não subtítulo. Se eu não tiver essa classe, depois eu vejo ela. Então, só para poder manter igual lá. É, aí vem a section. Aqui vem a section, vem a section. Na section, a primeira informação que eu mostro é um material icon do tipo attack money. Então, eu vou pegar ele e vou pegar aqui a opção para onde ele redireciona esse valor, né? Que ali, no caso, tinha saída, mas nós não temos isso aqui, que era o caixa. Então, eu vou ter que pensar no seguinte. Dentro das nossas contas a pagar, eu tenho descrição, tenho fornecedor, tenho valor. Aí eu tenho vencimento, que nós vamos mostrar também do outro lado, e a frequência. Eu não tenho nada além disso aí, não. Aí eu vou pensar numa opção, então, que eu posso colocar aqui no lugar disso. Porque o outro, né? Eu definia se isso ia para um cartão, se isso ia entrar no caixa, se ia para uma conta bancária. Algo que aqui dentro nós não temos definido. Então, eu vou pensar aonde eu coloco esta opção que está aqui, o que eu coloco ali nesta opção que está aqui, né? Onde está a caixa, para poder manter a mesma estrutura que eu tenho aqui dentro. Onde está a caixa, para poder manter a mesma estrutura que eu tenho aqui dentro.